E aí pessoal, beleza? Mais uma jogabilidade Last Stand. Então, eu tô começando aqui novamente do zero. Vocês viram que no último vídeo eu morri. Eu ao menos consegui finalizar o Radio Tower. Lutou. E eu tô com essas armas aqui. Esse AK-47 eu já tinha, pois eu coloquei aquele seguro de vida que todas as armas ou alguns itens que eu tinha do último personagem, eles ficam no Armory. Então, eu consegui resgatar o AK-47, o MP-5 e essa pistola que já vinha como personagem, entendeu? Munição também eu tenho bastante porque eu tinha armazenado. Eu ficava comprando com esses pontos amarelos, então eu fiquei acumulando. Então, eu tenho munição assim sobrando. Então, eu tinha bastante desse, porque desse MP-5, ele é munição de handgun, né? De arma, de pistola, então de munição de pistola, tipo, tem sobrando. O jogo assim, ele já provém bastante. Mas a AK-47 já é um pouco limitado. Vocês podem ver que eu tenho pouco, né? Então, eu vou ter que me virar com esse munição do MP-5. Então, eu vou dar uma farmada nessa primeira fase. Opa, a bateria é bem interessante, é muito bem-vindo. Vou colocar o antiviral aqui. Pra eu ir com o máximo de... Caraca, mano, não mando. A primeira fase eu vou ter que fazer assim, é bem, porque... Vou ter que pegar alguns itens. Principalmente o filtro de óleo, pra... Pra eu fazer o Flametroner, o Lança-Chamas, entendeu? Então, por isso, eu... Da última vez eu não consegui fazer, mas... Dessa vez eu quero o Lança-Chamas. Esse aqui, Edge & Knowledge, eu não vou nem fazer, porque... Ué, tem bastante rádio, cara. Porque dois, eu não entendo. Tem rádio aqui perto. Opa, opa, opa. Vanessa. Olha, eu tenho o M-16, cara. M-16 é muito bem-vindo. Aí vocês vão estar se falando, se é pra economizar munição, por que que eu tô gastando? É porque eu quero ir com... Eu quero ir com o personagem ser full. É porque eu quero ir com o personagem ser fãs. Ah! Ah! A-ah! 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 Ae Eu vou dar uma limpa Porque eu vou ativar o Herk Eu vou ativar o Herk Eu vou ativar Opa Aê Eu vou gastar mesmo em munição Eu não vou pegar esses tijulos Oh, filtro de óleo, cara Aí eu consigo fazer o Nossa, vocês tinham que ver os primeiros gameplays Eu ia assim só na surdina, devagar Com medo de ser pego pelo zumbi Agora Então ainda assim, de buenas Vamos ativar o herk Aê Aê Ué, zumbi voador, cara O jogo tá bugado Vai, eu consegui munição Eu nem vou ativar esse herk base Porque eu tô sem bateria Cara, ele não me deu gasolina aqui O jogo tá zoeiro, cara Daqui Ai, cara Eu vou pro safe house Ou vou pro esse aqui Ah, cara Eu vou aqui Ah Eu acho que eu vou trocar de arma, cara. Vou usar machete. O gorducho. Aêêêêêêêêê. O que vai? Um, o que? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Beleza. Tchau, tchau. 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 E aí e aí e aí o show corrige com certeza que o motor e aí e daqui eu ia para o safe house né mas eu vou aqui porque eu quero com aí se bem que eu já tenho me 16 mas eu preciso comprar muniça e aí Tchau, tchau. E aí, vou adicionar aqui, laser, esse e só, não, laser, esse e esse, o que mais, tem granada ou tem, vou colocar cocotov, kitchen, kitchen, kitchen knife, vou colocar machete, machete. Oh, bateria, bateria, cara. Vai, bosta. Ah, negão. Preciso de antivirão. Ah, não tem vacina aqui, cara. Quando eu tenho munição, cara, eu fico de buenas. O foda é quando não tem munição. Ah, não tem vacina aqui. eu vou fazer a limpa sabe porque aqui tem um negócio de você ativar o gerador vai fazer um barulho do cão e vai atrair zumbi pra cachorro gostava que eu cadê gasosa cara o preço de gasosa Ah, eu preciso de Shotga também. Ah, eu preciso de Shotga também. Vou limpar os zumbis aqui para ativar o gerador. O que é que tem de bom? Nada. O que é que tem? Tá de brincadeira. 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 Eu vou ativar aqui. Aí depois eu vou pegar as compras. Ah, que fã. Ah, que bosta. Vou trocar por... Aluminum bat. Aí. Explosivo. Ah, não. Ah, beleza. Vamos comprar e vender itens. Aí eu já me livro do inventário. Vender. Eu vou vender essa tábua. Vou vender essa faquinha. Kitchen knife. Clever. Vou vender. Aí o resto eu vou deixar. Pois eu preciso. Ranged. M16. Vou vender esse. Esse aqui. Esse aqui. .45. .45. 9mm. Eu vou vender essa pistola G17 porque eu tenho uma pequena. esse MP5 que usa a mesma munição. Tá. .45. Eu vou vender esse aqui. Esse aqui mesmo que ele tenha dano maior. Eu vou manter o... O M16. Pocket ball. Deixa eu vender esses bandages. Eu vou manter. E agora vamos comprar os itens. M16. Né. Vou comprar o Shotgun. Bateria. Ah. Eu já tenho aqui o M16. Consertado. Munição. Pen killer. Shotgun. Vou comprar tudo. Ah. Deve ter vendido o M16. Quebrado. Eu vendi. Eu consegui vender. Ah. Por quê? Eu comprei item com ele. Então ele permite eu vender. Cara. Agora entendi. Cara. Agora entendi. Ó. Eu comprei item. Então. Ele. Ah. Então. Ele. Ele consegue. Ele acaba comprando meus itens. dois. Eu entendi. Entendi. Então. Deixa eu vender esse aqui. Eu vou vender essa bosta. Acho que eu vou vender esse aqui também. Ranger de weapon. Eu tenho arma de todos os calibres. Ah. M15. 200. Nossa. Esse vai me ajudar muito. Pocket ball. Né? Beleza. Ah. Não. Vou colocar o shotgun. Para fazer o negócio. Ela precisa de shotgun para fazer esse aqui. Ah. Vou pegar muniça. Pois eu tenho pontos sobrando. Fale. ER. Não. Đecendo. 했 niños. clockwise. Emag nie. Não. Tem tempo. Emagrecie. Não. Não. Ou. Eu te eye. Veja. Não. Não. Consegui! Consegui Consegui, consegui Aqui eu vou vender o... Eu reparei, cara Vou vender... Estou com dois M16 Vou vender esse aqui Flare 0.45 0.45 Preciso de uma arma de 0.45 M16 Sport Rifle Rifle também é interessante 0.5 0.7 Não, eu vou ficar com M16 Porque tenho muita arma Pocket Ball M16 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 Não, não Tem a prender Rio ordão Que circo Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Cara, eu tô sem gasosa, velho. Esse jogo tá me sacaneando. Ah, velho, como é que eu vou sem gasolina? Não, cara. Como é que eu vou sem gasolina, cara? Tchau, tchau. 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 Mano, bugou Bugou, cara Como é que eu vou sem gasolina? Mano, como é que eu vou sem gasolina? Ah, cara, tá de brinquies Mano, tava perfeito Eu não acredito, cara Eu não acredito Eu não acredito Eu não acredito Não tem gasolina Não tem gasolina Ó, tinha uma casa aqui Não, não Não tô entendendo Como é que eu vou sem gasolina? Nunca, nunca aconteceu isso Meu Meu, 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 meu Cara, usou a gameplay Zou a gameplay Mano, usou a gameplay Mano, usou a gameplay Middle of nowhere Ó, primeira vez que isso acontece Eu tô no meio do nada Cara, cara Primeira vez que isso acontece Meu, meu, meu Pode vir Pode vir Pode vir Pode vir Pode vir Pode vir Que eu a garante Eu a garante Isso nunca aconteceu Na minha vida Pode vir Pode vir Pode vir Pode vir Pode vir De buenas Oh, finalmente 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 Música I Pode vir A ver Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Ah, não tem gasosa, cara. É sério, o jogo tá me sacaneando. Eu nunca fiquei sem gasolina. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ah, precisa de vacina, cara. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Gasolina, gasolina. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Vasari Ah, mesmo assim ele não me deixa passar Vou ter que ir nessa bosta de novo Ah, mesmo assim ó agora posso colocar a supressor ó agora posso colocar a supressor ó agora posso colocar a supressor vamos ver 300 e pouco M16, eu não vou gastar M16, vou usar shotgun talvez, aqua 47 Ah, shotgun Hum, hum, hum Vamos lá. Vamos lá. Ah, caralho. Ah, caralho. Ah, caralho. Ah, caralho. Cocotove. Cadê Cocotove? Meu, cadê o Molotove, cara? Ah, caralho. 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 Ó, antiviral, finalmente. Boon. 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 Matei. Vamos farmar aqui os itens. Muniça, cara. Não. Boon. Vamos lá. Vamos lá. Ae, quarto. Agora vamos ativar o herk. Vem, vem, vem. Não vou abrir esse outro porque é item médio. Item médio que eu estou sobrando. Vamos lá. 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 Vazari. Oh, já posso ir direto agora. Ah, eu queria ir aqui. Ah, cara. Eu compro munição. Eu vou parar aqui. Eu vou pegar gasolina e vou vazar. Eu vou pegar gasolina e vou pegar gasolina e vou pegar gasolina. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Aqui já vai ter o negócio. Aqui vai ter o assassino, né? Então eu vou ter que trocar por arma mais forte. M16 já tá com 1514 de muniça. Agora sim, cara. Por que não morre, cara? Ae, morreu. Eu morreu. Eu morreu. M16 já tá com 1514 de muniça. M16 já tá com 1514 de muniça. Flemitrona. 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 Cadê? Ah, Flemitrona. Consegui fazer o lança-chama. Bomba. 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 Eu vou fazer tudo de bateria. Eu preciso de bateria. Eu preciso de muita bateria. Agora eu tenho o lança-chama, cara. Ah, lança-chama. Ah, nem vou ter um negócio aqui de zumbi. Que vai explodir na minha cara. Deixa eu pegar a gasosa. Ah, manque. Ah, eu vou pegar a gasosa-chama. Flemitrona. 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 Você consegue fazer a gasosa-chama. Ah, feito-chama. Eu vou pegar a gasosa-chama. Onde que tem gasolina? Ah, gasolina! Onde que tem gasolina? Onde que tem gasolina? Onde que tem gasolina? Onde que tem gasolina? Bateria. Não tem assassino, eu tenho mais medo do assassino. O cara que pula. 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 É civiláção. Nossa, o assassino tava aqui embaixo Ele não pulou Senão eu tava morto Caraca, velho Quase ia me ferrar Opa, opa, opa Eu quase ia me ferrar Batei um assassino Batei um tanque Eu vou embora Tarei, eu vou embora Tarei um tanque Tarei um tanque Já que eu tenho bateria sobrando Eu vou dar o luxo De abrir aquele suprimento É o município de Shotgun Vou vazar, cara Vou vazar Vazar, vazar, vazar Vambora Vambora, vambora Vazar, vazar, vazar Eu vou pro Vou pra cá Eu quero comprar município Tarei um tanque Tarei um tanque Tarei um tanque Tarei um tanque Ai, que bosta Ai, que bosta Quase Matei 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 De novo Mais um Oh, matei assassino Dois assassinos Nossa, vi o Os três de uma vez Um tanque E dois assassinos Fiz uma limpa Aqui Matei Dois assassinos Cara Ó Dois assassinos Aqui Ah, agora Posso ficar Tranquilo Geralmente Sempre vem Três Personagens Especiais Já que eu matei Três de início Então Teoricamente Eu tô de Buenas Né Agora Tô sem município Cara Vamos Comer Essa ração Especial Do exército A 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 Hum, não é tão bom, não é? Nessa! Tchau, tchau. Preciso de gasolina. Gasolina, gasolina. Estou enxergando gasolina. Vou coletar o máximo de item e vou vender o máximo de item. Vou fazer a limpa no meu inventário. Preciso de gasolina. Eu ouvi um barulho de rádio aqui perto. Tem um subsolo aqui embaixo. Tem um subsolo. Deixa eu primeiro fazer as compras. Vou fazer as compras. Ele podia vender vacina. Olha, eu vou comprar. Eu vou comprar. Eu vou comprar esse. Deixa eu te ver com a bateria. Minissa. E esse aqui. Eu vou vender. Point Pan. Essa faquinha de bosta. Machete é bom. Vou vender esse element beta. Vou vender shot. Ponto 45. Vou vender the charger. Flare. Vou vender esse shotgun. Pois eu tenho outro shotgun bom. Vou vender esse aqui. Sport rifle. Vou vender porque eu tenho M16. Propane. Ó, vende tudo isso aqui. Pocket. Vou vender. Vou vender. Isso é um grenade. O que mais? Cara, eu tenho tanta coisa aqui Cara, será que eu entro naquele? Eu acho que vai ser uma roubada Eu acho que vai ser uma roubada Entrar no túnel Porque eu lembro que eu entrei num túnel E tinha E tinha o tanque Aquele, o grandalhão Aí me ferrei Só vou até ter o tanque de novo Eu acho que vai ser uma roubada 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 Ah, cara Nem pra ter uma vacina Fudeu, fudeu, fudeu Ah Preciso diminuir isso Vou ter que trocar de arma Ah, cara Acho que eu vou de shotgun A shotgun é muito barulhento, cara Vou vender Vou vender 75 Capacidade 7 Que ainda Vou vender esse aqui 0.45 É Vou manter Vão vazar Ah Ah Safe house 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Só três. Ó, bateria. Bomba. Vou fazer bomba. Eu preciso de bomba. Muita bomba. Vamos lá. 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 Ah, propane. Preciso de propane. Ai, eu gastei tudo fazendo molotov. Preciso de propane. Vamos ver se aqui. Maricó. Quinten. 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 Algo travado aqui Ó, eu já vou direto Ah, que também é importante Pra eu conseguir pegar vacina Ah, cara A gente pega a vacina Infelizmente Deixa eu colocar uma arma, uma pistola Supressor, esse aqui Distended e esse aqui Não, supressor, supressor Opa, assassino Matei Matei dois assassinos Opa, opa Eu tô ouvindo o barulho do Opa, opa, opa Fude, fude, fude Matei, matei Matei Nossa, eu fiz uma carnificina aqui. Me dá uma muniça aí. Aêêêê. Aêêêê. Preciso de antiviral, cara. Aêêêê. É a super me tranca. É a super me tranca. Deixa eu matei esse bosta aqui. É a mesma munição do AK-47. Mas eu prefiro AK-47. Deixa eu usar o antiviral. Deixa eu ver. 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 Tem mais gasolina. Deixa eu ver. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Ah, cara, será que eu desço aqui embaixo? Acho que vai ter o... Eu vou trocar. Vamos ver que arma aqui eu tenho. É o Munissa. Flamethroner. É bom pra matar tanque. Ah, eu vou ficar com... Cadê, cadê? Eu vou ficar com MP5. Ah, eu vou ficar com Deus. Ah, eu vou ficar com... Ah, eu vou ficar com a presa. Ah, eu vou ficar. Eu desci aqui na cara e coragem porque Eu já tinha matado três dos inimigos mais difíceis da fase Então eu acho que não tinha né Cara eu estava esperando uma vacina Vamos ver a vacina Vou ativar o Herc Olha o Herc Eu vou colocar o Shotgun Eu vou colocar o Herc Vinha 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 amou O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?